Fala galera, Jeep Compass marcando presença na cartóis Esse carro nós fizemos a instalação do módulo de rebatimento de retrovisor Vocês podem perceber aqui, na chave, a gente consegue trancar e destrancar o carro Ele já faz o rebatimento de retrovisor automático Não precisa ficar apertando o botão dentro do carro Além disso, a gente botou pra poder funcionar também o tilt-down O que seria o tilt-down? Quando você engrena a ré, o retrovisor abaixa sozinho pra poder te auxiliar na manobra Quando você tira da ré, o retrovisor volta pra posição normal Pra você poder continuar dirigindo normalmente Aí é sempre o retrovisor do lado direito Retrovisor do lado carona A instalação do módulo é plug and play, sem corte de fio e sem perda de garantia do veículo Isso é mais um trabalho da cartóis galera Valeu